Beleza rapaziada, tudo bom? Tamo de volta para mais um vídeo Eu, New Wheels, que vocês já conhecem e o perturbador desse canal aqui Mas antes de entrar no tema do vídeo, caso vocês queiram adquirir camisetas aqui do canal Ou até mesmo aquelas plaquinhas de identificação Ou já pensou em fazer o seu cadastro IBAMA para poder você criar legalmente Vou deixar o telefone aqui embaixo, mas é exclusivamente para essas três opções Dúvidas? O que é o Wilson? Eles já sabem, né? Não! Bom, no vídeo de hoje eu vou reagir a um áudio que o Wilson me mandou de 5 minutos Que ele disse que algumas coisas ali não estão encaixando, não estão colando Bom, e antes de mais nada, não sei quem é no áudio e nem quero saber, beleza? Vamos só reagir ao áudio se as coisas estão colando, beleza? Vamos lá Fala, meu amigo, né? Beleza? Entendeu, né? Eu estava comentando com você aí na ligação, né? Você aí, ó, declaração de nascimento, vídeo do filhote, foto Mandei foto no RG, tudo que eles pedem, porque geralmente é rotina minha eu fazer isso direto, né? Se vocês já sabem, né? Isso aí que ele está falando é para os criadores de trinca-ferro, colê e papacapim Ou da anilha 3,5 e 2,2, beleza? As outras espécies, se não me falha a memória, não precisa Curió, eu tenho certeza que não precisa nem bicudo Vamos lá, continua Aí como sempre eles não respondem, eu fui lá pessoalmente Responde sim, não sei de qual estado que ele está falando, tá ok, pessoal? Mas estou falando aqui de São Paulo que responde sim Fui lá pessoalmente, né? Na verdade, a foto foi segunda-feira, terça-feira, fui lá quinta, foi ontem Aí, perguntar, né? Porque não me responderam E eu vim retirar a anilha do filhote que eu mandei a foto Aí o cara, nem deixaram eu entrar, né? Nem deixaram eu entrar Por quê? Estavam de greve? Por que não deixaram sem entrar? Vamos lá Aí o cara me atendeu lá e falou que não está entregando anilha E que não vai transferir mais também, né? Na página Assis Pais Não, por enquanto Como é que não vai transferir mais? Vamos lá Estão no propósito de acabar também Ele falou pra mim, né? A página de transferência de Criador Amador a gente já eliminou Deixa eu voltar aqui, como é que é o que ele falou aqui? Pera aí, pera aí, porque esse aqui foi importante E que não vai transferir mais também, né? Na página Assis Pais Eles estão no propósito de acabar também Como assim? A página Assis Pais No propósito de acabar É quase impossível Não é impossível, mas é quase Então, onde eles vão? A não ser que eles acabem com a página Assis Pais E abra outra Ou faça migração, alguma coisa Porque não tem como eles acabarem com a página Se tem não sei quantos criadores O que eles vão fazer? Vou deixar todo mundo ilegal? Não tem essa, né? Mas, vamos lá Ele falou pra mim, né? A página de transferência de Criador Amador a gente já eliminou Não, não eliminou Só deram um tempo Tá escrito bem específico lá No cadastro, lá nos avisos Ok? Não eliminou É um tempo pra fazer as averiguações E as fiscalizações Não é bem assim, né? Vamos lá Ele falou, já eliminou Anilha também a gente não tá entregando Depende Qual o estado que você tá falando Porque o meu vídeo de ontem Tá explicando que, né? Eles não estão entregando Por causa que teve aquela, né? Calamidade pública lá Em Caraguatatuba Aquela região ali São Sebastião Então, nesses casos Vamos lá E-mail não estamos respondendo E o telefone tá até fora do gancho Você pode ver Rapaz, um cara que trabalha Pra um órgão público Fala com essa, né? Com essa intimidade Com uma pessoa que foi lá E... É estranho, né? Eu falei, mas por que isso? Ele falou, porque a gente não quer mais Criação de pássaros silvestres Em ambiente doméstico Procede, entre aspas Não é todos Que não entendem A criação de ambiente doméstico Né? Mas como muita gente votou no... Né? Sabe aí que Eu sempre bati Marina Né? Vocês colocaram, né? Mas tudo bem Tipo assim Não tá dando lucro pra gente Como assim? Não tá dando lucro pra gente Cara Vamos voltar aqui Não é possível Vamos voltar ...de pássaros silvestres Em ambiente doméstico Tipo assim Não tá dando lucro pra gente Tá sobrecarregando a gente Muita ligação Muita demanda E... Quem realmente ganha com isso É os caras que vendem Né? Peraí, peraí, peraí Como é que... Eu acabei de falar Como é que um agente Né? Público fala assim Não tá dando lucro pra gente Como assim? Eles já recebem do Estado Né? Eles têm um salário Pra isso Pra fazer Pra nós atender Eles têm um salário pra isso Eles não dependem De nós criadores Pra receber A sua remuneração Eu acho que esse áudio aí Não é isso Tá meio estranho Vamos voltar aqui de novo Porque, olha Se não me falha a memória Eu acho que isso tem um nome, né? Eu não sei se é... Eu não sei o nome O advogado tem que saber Que muita gente faz Aí na... Negócio público, né? Principalmente os políticos Não pode fazer isso Ah, a gente não tá tendo lucro Que história é essa, mano? O telefone tá até fora do gancho Você pode ver E eu falei Mas por que isso? Ele falou Porque a gente não quer mais Criar a ação de pássaro silvestre Em ambiente doméstico Tipo assim Não tá dando lucro pra gente Tá sobrecarregando a gente Muita ligação Muita demanda E... Quem realmente ganha com isso É os caras que vendem Né? Que fala que são amadoristas Mas não são São vendedores e comerciantes É... Não... E a Capri que fabrica as anilhas Então já que os criadores São amadoristas Eles não tem que fazer transação Ponto e vírgula aí Eu acho Eu vou até fazer esse vídeo Eu acho Acho não Eu tenho certeza De como Acabar com os criadores amadoristas Eu Eu vou fazer esse vídeo Eu pensei Pensei por anos e anos Mas eu vou botar esse vídeo em prática Vou botar esse vídeo em prática Como que eles vão fazer isso Um exemplo foi Cortar a transferência Que muita gente aí De genética 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 Né? Não tá conseguindo Geneticar Geneticar Né? Nem se diz essa palavra Geneticar Os seus passarinhos Né? Dá o laudo Ó genética Porque tá saindo com o canto ruim Porque não tão, né? Transferindo Aí tem que deixar junto lá Né? Eles tem que criar só e preservar dentro de casa Concordo Isso que eu fico puto Muita gente fica Ai Eu tenho que ter direito De ir pro mato Comer o patarinho Cara A gente luta pra criar dentro de casa E os bocó Quer sair pro mato Que passa dentro E eu vou fazer um vídeo Reagindo sobre comentários Que falaram Mas o Olha Não, Luiz Vamos deixar pros vídeos Deixa eu deixar pro vídeo Então Transação A gente já eliminou da página Transferência Não eliminou Não eliminou Não eliminou Porque se é criador amador É pra criar em casa e preservar Não é pra tá fazendo transferência Então Não fala o que é, Luiz Isso aí eu não vou nem falar Então a gente já eliminou Quem pode fazer transferência É quem tem autorização Que é criador comercial Criador comercial não faz transferência Se não me fale a memória Ok Se não me fale a memória Vamos voltar aqui Pra ninguém vir aí e falar Você tá errado Você tá equivocado Por isso que eu estou falando Se não me fale a memória Ok Se eu não estiver errado Se eu não estiver errado Tem que falar assim Isso agora Porque Entendeu? Meio analfabeto funcionar Se eu não estiver errado E se não me fale a memória Criador comercial não pode fazer transferência Via SISPAS Ele só pode vender Que é outro sistema lá Ok Vamos ver de novo Então a gente já eliminou Quem pode fazer transferência Quem tem autorização Que é criador comercial Criador comercial Vai transferir normal Transferir normal? Como assim? Porque eu saio que o criador comercial Ele vende Ele te dá uma nota fiscal Ele não transfere pra lugar nenhum Né? Porque eu já comprei pássaros Com nota fiscal Então tá meio errado essa informação Por isso que eu falei Se não me falha a memória E se eu não estiver errado Ok? Agora criador amadorista É pra criar bem de casa Né? Pra transferir pra ninguém Nem pra fazer doação Porque realmente pra falar a verdade pra você A gente não quer pássaro silvestre em cativeiro Mais em ambiente doméstico Eu também Não quero pássaro silvestre em cativeiro Né, Wilson? A gente também aqui A gente Aí eu afirmo Eu não quero pássaro silvestre em cativeiro Perfeito Qualquer pessoa que fala isso Eu concordo Eu quero pássaros nativos Em cativeiro Pegou a visão? Pegou a visão? Por isso que eu falo sempre Palavrinhas que na hora lá de falar com as pessoas Não sabe Voltando Realmente pra falar a verdade pra você A gente não quer pássaro silvestre em cativeiro Mais em ambiente doméstico Já chega os que tem Já tem demais Já chega os que tem Já tem demais Ai meu Deus do céu Muitos casos aí de criadores Que a gente tá fazendo fiscalização Com maus tratos Passarinho sujo Sem condições Sem espaço Concordo Concordo perfeitamente Isso aí eu concordo Entendeu? Com maus tratos Entendeu? Tem condições de ter 2, 3 Tem 15, 20 Mas peraí, peraí, peraí Tem 15, 20 Mas não tá em nenhum lugar Especificando Qual o tamanho da casa Que precisa ter Quanto e a quantidade de pássaros Não tá Entendeu? Claro que existe, né? Tem que ser Né? Não vai também colocar 200 Passarinho em um quarto Claro, né pessoal? Tem que ter bom senso, né? Então não tem necessidade De tanto pássaro Em ambiente doméstico Então a gente já Acabando a transação Elimino Esse é no pensamento deles, né? Porque vai fortalecer o tráfico Igual eu falei O cara que cria passarinho Que gosta Não vai parar de criar nunca Oi, vamos liberando Transferência ou não O que transfere é os passarinhos Não é as amigas Não, 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 não Primeiro Não tem nada a ver Tráfico de animais Com nós criadores Tem nada a ver Uma coisa com a outra Se acabar Simples, meu querido Eu compro de criador comercial Agora, quem gosta De fazer o errado Vai continuar fazendo Aí sim Ok? Vamos ouvir de novo aqui O que é o que é interessante Que ele falou aqui O momento deles, né? Porque vai fortalecer o tráfico Igual eu falei O cara que cria passarinho Que gosta Não vai parar de criar nunca Oi, vamos liberando Transferência ou não O que transfere é os passarinhos Não é as amigas Como assim O que transfere As passarinhos não é as amigas Como assim Que eu saiba Se eu transferir Algum Isso não Porque eu isso não posso Se eu transferir qualquer pássaro aqui Vai o pássaro junto com a anilha Não tem como, né? Ah, mas a não ser Que não tem Que ele é balaio de gato Não, não, não Eu estou falando Correto Não tem como transferir Ah, mas Daniel Não, pessoal Volta para a caixinha Eu estou falando Que é correto Não tem como transferir O pássaro sem anilha Ou anilha sem pássaro Não tem como Correto Beleza? Ah, mas eu estou fazendo Um balaio de gato aqui Que não sei o que Que o meu amigo Diz que não dá nada Não é isso? Aí Opa, conversa Beleza? Vamos lá Transferir as anilhas Mas os passarinhos O rolo não vai acabar nunca Né? O rolo não vai acabar mesmo não E falar nisso Tem uns rolinhos aí, né Tem uns rolinhos aí Mas é isso aí, meu amigo Ney Eu mesmo fui lá, né? Eu mesmo fui lá Não é conversa Nem áudio de YouTube Nem que os caras ficam fazendo O cara falou Para mim De antemão Transferência A gente já eliminou Estamos numa briga Para eliminar a página Cispais Estamos numa briga Para eliminar a página Cispais Rapaz, ele está falando Com o cara de uma unidade Segundo ele Está falando com uma Coisa de uma unidade Estamos numa briga Rapaz, se fosse a Marina Se fosse o Lu Mas puta, cara Um agente de uma unidade Falando que estamos Numa briga para acabar Eliminar tudo Falou A gente não quer mais Criador de pássaro silvestre Tem igual ele falou Pássaro tem que estar na natureza Não em gaiola Depende Aí, mas Se fosse eu Eu ia bater com esse cara Até o final lá Segundo Se isso aí for verdade Não sei que loucura Que deram na cabeça deles lá, né? Só sei que eles não estão, né? Então eu voltei Perdi a viagem Perdi meu dia de trabalho Meu filhote está aqui Sem anilha E vai ficar, né? Porque não tem anilha para pôr E eles não me entregaram E eu então esqueci Eu falei E esse filhote meu Que está com anilha? Ele falou Depois de 65 dias Você traz para a gente Eu falei Trazer para quê? Eu falei Para quê eu vou trazer? Eu falei Eu não vou levar Eu não vou levar Se quiser vou criar Meu cadastro Por quê? Eu não vou levar Perder meu dia de trabalho Criar Depois de criar Trazer aqui para vocês Sendo que eu estou Com provante e cativeiro Tem o pai e a mãe em casa Com a fêmea minha Com a dorminha Entendeu? Mas ele falou Não vou entregar anilha Não entregou Ele falou Não vai Mas meu querido Meu querido Está escrito isso lá Na N10 Você tem que entregar Ah, mas não sei Quem não sei Ah, não entregar Ah, vai bloquear meu cadastro Vai ser pior Pode ter certeza Vai ser pior Entregar anilha A gente não vai entregar anilha Pode esquecer E transferência Para criador amadorista Se é criador amadorista Não tem que transferir Quem tem que transferir É criador comercial De novo Que eu saiba Criador comercial Não transfere Vias e espaços Por enquanto Quer dizer Quando eu comprei Não transferiu Eu tive que ir lá Levar nota fiscal Com RG Não sei o que E eles lá No Ibama Lá no Ibama Lá na Unidade do Ibama Eles incluíam O pássaro No meu cadastro Não Ah, e falar nisso Tem um detalhe Depois fazer um vídeo Sobre isso Sobre criador comercial Você ficar muito atento Sobre isso Então a página de transferência A gente já eliminou Já eliminou Não tem essa de voltar O mês que vem O ano que vem Ele falou Esquece Amadorista Transição Nunca mais Vou guardar esse áudio De novo Nunca mais Esquece Nunca mais Eu quero ver Quando voltar Qual vai ser a cara Que ele vai falar Né Que cara que ele vai ficar Se voltar Eu acho Na minha opinião Minha opinião Tem que falar assim Tem que falar assim O pessoal é meio Minha opinião Eu acho que eles vão demorar Mais ainda Para poder Voltar a transferência Mas Pode ser que volte amanhã Pode Pode ser que volte daqui a pouco Daqui a alguma hora Pode Um trabalho no governo Mas eu acho 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 isso Que vai demorar um pouco mais Beleza? Acho É achismo Ok? Do comercial Então a página de transferência A gente já eliminou Já eliminou Não tem essa de voltar O mês que vem O ano que vem Ele falou Esquece Amadorista Transição Nunca mais E Tamo na luta aqui Para acabar com esses pais Capaz nesses pais Para acabar Eu não tenho que estar Exato Esses Exato É isso que eu falo Grupos Grupos Exato Tá nisso São todos órgãos Relação Pareamento Essas coisas Ele quer eliminar tudo também Ele quer acabar com o cadastro Todo mundo Aí não sei o que vão resolver O que ele me passou De antemão Eu sei o que vão resolver Acabar com tudo É a cara Ontem Foi Que não vai mais fazer transferência E que estão lutando Para acabar com a página desses pais Só sei que eu fiquei sem anilho E o filhoto está aqui Olha a foto Filhoto O vídeo Tudo certinho A data Conforme eles pedem Mas não me entregaram Outra coisa Não quer dizer que você tem o pai Tem a mãe Tem a genotipagem Tem o sangue É galador É cantador É fibra É bitola Não interessa Não interessa Tá sem anilha Tem que devolver Ah eu não vou Tudo bem Não tem problema Quer dizer Tem problema né Mas o problema é seu Seu cadastro é seu Se vire A gente vai bloquear Simples assim Ok E o Pior O prejuízo vai ser pior Mas tudo bem Vamos lá Não me entregaram Complicado né Complicado Tipo assim Igual eles falam Ah não estou nem aí para você Se seu filhote vai ficar com anilha Ou sem anilha Porque a gente não está ganhando nada com isso A gente não está ganhando nada com isso Ai meu Deus do céu Tem a gente Tem a gente lá A gente do Ibama Que nem sabe Que existe A possibilidade de criar Pássaro em ambiente doméstico Tem gente que você fala É um filhote meu Nasceu em casa Como assim Nasceu em casa Os caras nem sabem mano Quando você liga lá Os caras do Ibama Nem sabem Isso aqui Que passarinho que é esse Você fala É um pardal Da Austrália Não trinca a pé Você fala que é um pardal da Austrália E eles vão falar que é um pardal da Austrália Claro né Você tem que falar para me explicar isso Claro que não são todos Tem gente que sabe Tem gente até que é criador também Quem ganha vocês que vende Como a gente sabe E agora nessa operação Gênes A gente descobriu Que essas transações Que vocês faziam Era venda Entendeu E criador amadorista Não pode vender Então já que o pessoal Não respeita isso A gente tirou da página Cispaz transferência Não vai existir mais transferência Rapaz O cara afirma Que não vai existir mais Transferência Ó Ó Ó Milson Mas se Caso ele tiver correto Os genéticos É Milson Os genéticos Então ó Um dia Ia acontecer Né genéticos É papai Né Milson Vemos outra vez Milson Tomara Deus Que não acabe Com a transferência Que aí Os genéticos Vão ficar tudo Com os geneticados Um forte abraço E até o próximo vídeo Genéticos Ó Se isso for verdade Tchau 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 Obrigado.